E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer os palpites para o dia 5 de julho de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para os jogos, aqui ó, começando por Venezuela e Canadá, esse jogo aí às 22 horas da noite. Deixa eu ver aqui, acho que assim fica melhor, né? Ou assim, assim. Venezuela e Canadá é um joguinho complicado, por quê? Canadá jogando em casa, né? Praticamente, e a Venezuela é um time de qualidade. O mercado ele está dando aqui uma linha no handicap zero, demonstrando ser um jogo equilibrado. equilibrado, e eu acredito que seja realmente um jogo equilibrado, é um jogo difícil. Sem favorito, por isso que eu vou ficar de fora. Já no jogo do Ceará contra o Santos pela Série B, aí sim eu vi aqui uma boa oportunidade de aposta no empate anula do Ceará, jogando dentro de casa, tem um bom aproveitamento dentro de casa, o Santos como visitante já perde muito o aproveitamento. Então, o Ceará empate anula é a minha sugestão de aposta. Mesma coisa que no Brusque contra a Ponte Preta. Brusque empate anula, visto o aproveitamento das duas equipes dentro e fora de casa. Tem a questão também do... Você joga os jogos parelhos, né? Olha só a Ponte Preta. Dos últimos cinco jogos, não venceu nenhum. Se a gente puxar o aproveitamento, é ainda maior, né? Nove jogos sem vencer. O Brusque dentro de casa não perde a quatro partidas e dificilmente perde também. Então, essas são as minhas sugestões. Já nos jogos aqui da Eurocopa, nós teremos Espanha e Alemanha. A Alemanha jogando dentro de casa, com o apoio de sua torcida. Espanha é um time de muita qualidade. Isso faz com que o confronto fique equilibrado, né? É difícil dizer aqui o que pode acontecer. O mercado também está vendo esse jogo equilibrado e está oferecendo odds equilibrados aqui também. Então, bem complicado de se apostar aqui em um X2. Quem vence, quem não vence. O mercado de gols também. São duas equipes de muita qualidade, mas nessa reta do campeonato, nessa fase final aí, de quartas, oitavas, semis, final, a tendência é que o jogo fique mais under, que o jogo fique mais nervoso, que o jogo fique mais brigado. E a gente fazer uma projeção baseada nos times, temos uma expectativa. Baseada no jogo em si, é outra expectativa. Então, eu também gosto de ficar de fora aí desse mercado. Porém, eu fiz umas apostas aqui nesse jogo. Tenho uma aposta aberta. Tenho o Fabian Ruiz, menos 65 passes. Tenho o Yamal, mais 0.5 faltas. Tenho também o Kai Harvids, para fazer meio chute ao gol. Então, são opções aí disponíveis, né? Para poder, vocês estarem apostando nessa partida. Nessa metodologia de criar apostas, nessa metodologia de desempenho, onde o desajuste é muito grande e sempre dá para aproveitar boas oportunidades. Então, nesse jogo específico, eu só fiquei nesses mercados. Já no jogo do Portugal contra a França, aí sim eu tenho uma ideia aqui, uma ideologia, uma linha de raciocínio e uma projeção para essa partida. França é campeã recente do mundo, foi vice-campeã na Copa do Mundo, onde a Argentina foi campeã. É uma equipe de muita qualidade. É superior ao Portugal. Portugal vem chegando aqui nessa fase. Perdeu para a Geórgia. Teve um jogo difícil contra a Eslovênia. O Portugal fica forçando muito o Cristiano Ronaldo, né, cara? Nos últimos jogos que eu assisti, eu vi que ele fica muito forçando o Cristiano Ronaldo, procurando ele, cruzando a bola para a área para ele, tocando para ele. E o Cristiano Ronaldo, bem marcado, muito bem marcado, não está conseguindo jogar muito bem. Então, não tivemos espetáculos, coisas que esperamos do Cristiano Ronaldo. Ele pode mais e o Portugal fica muito dependente dele. Está sendo e não poderia. Poderia utilizar os outros atletas que têm de muita qualidade para poder, talvez, conquistar mais espaço ainda para, talvez, chegar em uma bola do Cristiano Ronaldo ou diretamente ao gol, né? Porque o Cristiano Ronaldo está complicado. A França... Tem um retrospecto também aqui, ó. Se a gente puxa aqui a Bélgica, foi um jogo difícil contra a Bélgica. No finalzinho, saiu o gol. Empatou contra a Polônia. Empatou contra a Holanda, os Países Baixos. Venceu apertado a Áustria. Então, a França está sobrando? Não está. Mas, devagarzinho, ela vem conquistando os objetivos dela. E os adversários da França foram mais complicados do que os adversários de Portugal. Portugal também sofrendo para chegar até aqui. França sofrendo também. Porém, a França teve desafios maiores. E eu acredito que chega mais preparada, mais cascuda para essa partida. E eu acredito que a França se classifica. Então, nós temos um mercado de classificação. Deixa eu encontrar aqui. Que é a França para se classificar, né? Quanto é que está pagando? E tem também a vitória da França. Eu acho complicado apostar no 1x2. Mas o empate anula a França é uma boa. Viu? O empate anula a França é uma boa opção para essa partida. A classificação da França está 1x66. Vamos ver o empate anula agora como é que está. 1x66. O empate anula 1x57. Não são odds muito altas, mas são boas odds que eu acabei encontrando para essa partida. Beleza? Então, essas são as minhas sugestões que eu deixo para vocês. Aposto sempre com responsabilidade. Na descrição do link do vídeo tem o link do Aposta Ganha para que vocês possam se cadastrar, realizar suas apostas por lá. Aposta Ganha tem as melhores odds do mercado e um bônus de primeiro depósito. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.